A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, parece que eles têm a rua fechada. Vou ver o que posso fazer. Vocês os dois ficam aqui. Ei, ela continua a usá-lo? Ah, sim, pelo menos é uma ajuda nesta parte do mundo. O que é que isso quer dizer? Eu não sei. Então? Ok, não adianta. Eles não deixam passar ninguém. Ei, vamos sentar por aqui. Eu conheço outro caminho. É, está trancado. É, está trancado. Obrigado. A que falarei? Ainda bem que vieste connosco. Sim, a sério. Ok, aqui para cima. Ah, ótimo. Mais polícias. Pois, parece que também não vamos conseguir passar por aqui. Vamos ter de encontrar outro caminho. Ei, aqui para cima. Tem de haver outra forma de passar. Venham, sigam-me. Vocês estão bem? Sim, estamos a caminho. Pessoal, eu acho que não devemos estar aqui. Ah, vá lá. Só estamos de passagem. Vai correr bem. Desde que não portam nada. Ok, aqui vamos nós. Vem, ali em baixo. Aqueles edifícios já tinham centenas de anos quando o Francis Drake era vivo. Certo. Bem pensado. Ei, Nate. Hã? Talbot. Quem? Ele tem o caderno do Cutter. O quê? Espera, quem? O Charlie Cutter? Agora não. O Sally pode explicar tudo. Espera lá. Vemos lá embaixo. Vemos lá embaixo. Não podias deixar-nos em paz, pois não? Anda cá. Não se perdeu tudo. Apanhe-no. Vá lá, rapaz. Vá me abatí-lo. Vá me abatí. Tomate. Vá me abatí-lo. Vá me abato. Ah...! Ah! 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 Nath! Nath! Ei! Anda lá! Ok! Por aqui! Rápido! Aqui para baixo! Ok! Vamos lá! Por aqui! Rápido! Vamos embora daqui! Ei! Por aqui! Alguém me vai dar informações! Quem eram aqueles tipos? E o que o Charlie tem a ver com isto? Ele estava a trabalhar conosco! Espera! Estava? Ele está morto? Não! Ele e a Chloe! A Chloe também? Sim, mas eles desistiram quando o Cutter partiu a perna! Partiu a perna? Teve sorte de não partir o raio do pescoço, uma queda daquelas! Ele está bem! Partiu a perna e por pouco não morrer queimada, eu também teria desistido! Não estás a ajudar? Ok! Diz-me lá! Do que é que vocês estão realmente à procura? Ah... Diz-te? Anda cá! Sally, olha para isto! Acho que os desvistamos! O que é que tens aí? Parece que viemos dar direitinhos à entrada secreta! Ora, que linda menina! Bem, eu não vou descer sem algum equipamento! Vai falar com o vendedor de tapetes lá fora! Não! Pistolas! Armas! Ele, na verdade, não é um vendedor de tapetes! Ah! Pois! Ei! Tu vê lá! Se tens cuidado, ok? Já! Sinceramente! Me andas a chatear com esta história! Por que não foste perguntá-lo comigo? Aqueles tipos não estão cá para fazer uma pesquisa histórica e vocês também não! Isto... isto tem que ver com a tal Marlow, certo? Sim! Mas... Olha para isto! Eu percebi finalmente! E é tal como eu tinha dito! Isso! Levou-nos a isto! E isto! Trouxe-nos aqui! Há um buraco no chão! Bem, é uma vida fascinante! Vá lá, admite! Tu adoras isto tanto quanto eu! Não! 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 Isso já acabou! A sério? Ok! Então! Por que é que não vais... embora? Ah! Eu? Eu... Eu ir embora! Que engraçado! Caçadeiras? Por que não? Mas que... O quê? Ele só tinha duas! Ótimo! Ok! Ajudem-me lá com isto! Ok! Pronto! Poças! 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 Que piada! O quê? Porque é um poço! Vamos! Ok, pessoal! Entrada secreta para o quê? O que é que há lá em baixo? Só há uma forma de saber! Ou outra sem resposta! Esperavas algo diferente? Ok! Está tudo bem! Podem descer! É só uma cisterna, rapaz! De certeza que é aqui? Sim! Tem de ser! Então, e afinal, o que é que o Sir Francis veio cá fazer? Estava numa expedição secreta para a Rainha Isabel! Pois! Para encontrar a cidade de Ubar! Sim! A Atlântida das Areias! Aqui! Por baixo da cidade! Não, não! Fica no meio do deserto de Rubalcali! Este sítio só nos diz como encontrá-la! Supostamente! Aham! Sabem, eu conheço este sítio! Esperem um pouco! Isto é o que o Francis Drake tinha desenhado atrás do mapa! Ei! Vejam lá! São os mesmos pilares! Ok! O Francis Drake deve ter anotado isto quando cá esteve! E diz aí como encontrar a entrada? Não é evidente, mas acho que eu consigo decifrar! Estes buracos devem ser importantes! De certeza que só temos de encontrar a certa! E como é que vamos fazer isso? Há montes buracos iguais nesta sala! Bem, tem de haver outra pista! Procurem! Falta alguma coisa! E aí, Nate! Há uma mensagem gravada nesta parede aqui! Está escrito em Anokiano! Deve ter sido feito pelo Drake! Consegues decifrar? Vou tentar! A Lua vai mostrar o caminho! A Lua? Aqui embaixo! Ha! Eu não vou ficar neste sítio até anoitecer! De certeza que é um enigma! Vou anotar isto no mapa! Tu vais marcar o mapa de 400 anos do Sir Francis? O quê? Ele não se importaria! Está aqui um símbolo gravado no chão! Então, se eu ficar aqui... É isto! Sully! Vai para aquela coluna! Helena! Ficas com a da parede oposta! Eu fico nesta! Ok! Ponham a mão e procurem a alavanca! A sério? Acho que devemos puxá-las ao mesmo tempo! Mas se estiveres errado! Sim! Até gosto deste braço, Nate! Estou sempre a usá-lo! Mete a mão! Um! Dois! Três! De certeza que é essa alavanca! Oi, Sam! O que é que eu disse? Há espantos, senhor! Sim! Espantoso! Ah, ok! Mas porquê guardar segredo durante tantos séculos? O que é que a rainha esperava que o Drake encontrasse? Não temos a certeza! Tesouros, acho eu! E que mais? Fiquezas enterradas de uma civilização perdida! Mas nunca é assim tão simples! Pois não? Raramente! Então e aqueles palhaços de fato preto? Eles devem estar à procura da mesma coisa, não? Sim! Sou homens da... Escolho tu! Estranho! Que tipo de símbolos são esses? Nunca vi nada assim! Não sei! Parece uma espécie de mecanismo! Mas alguém espalhou as rodas dentadas pela sala! Estas coisas a Francis? Quem sabe? Ok, vamos tentar perceber isto! Estamos presos aqui até perceber isto! Quem sabe o que não está натres lutando! Estranho com a‑ Estranho com juice, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um parece uma cruz e o outro tem quatro círculos. É o mesmo símbolo que está nestas rodas. Parece que os símbolos giram em sentidos opostos um ao outro. Ok. Mas o que é que isso quer dizer? Ah, agora deu a peça. Ok. Todos os membros pendurados? Isto dá-me arrepios. Câmaras, vocês esperam aqui. Vou dar uma olhadela. Sully, atira-me o isqueiro. Só bem. Aí vai ele. Câmaras, porra! Ok. Isso não funcionou. Câmaras, porra! Estamos preocupados. Câmaras, porra! Câmaras, porra! Ok, diz-me, Nate. O Francis Drake chegou a encontrar a cidade perdida que procurava. Acho que não. Parece que só chegou até aqui e depois decidiu voltar para casa. Escondeu tudo o que havia sobre este pequeno desvio. Sim. Já pensaste em perguntar porquê? O que queres dizer? Não sei. Todo este sítio me parece uma... Ah, parece uma espécie de braseira adornado. Vou precisar de uma tocha. Bem, diabos me levem. Uau. Em cima como em baixo. Se ali isto é uma espécie de mapa celeste. Faz sentido. Os árabes usavam as estrelas para se orientarem no deserto, como os marinheiros no mar. Exato. Então achas que podes usar as constelações para encontrar a cidade perdida? Se tivesse um sexto ano, sim. Não estive na marinha aqueles anos todos para nada. E eu que pensava que passaste o tempo todo a perseguir sereias. O quê? Ah, esquece. Ei, vais conseguir lembrar-te disto? Bem, sim, mas nós devemos copiá-lo, não achas? Não, eu não recomendo fazer isso. Ei, vejam isto. Bem, isto é alegre. Peram aquilo? Oh, não. Oh, não. Esperem, o que é isto? Afastem-se das paredes. Segura bem essa tocha, rapaz. Oh, porra. Estão bem mais agressivas. Boa. Ah, agora você pode atacar com a luz. Outro voa a banar essa tocha. Helena, usa a caçadeira. Cai. Ok, sigam-me bem de perto. Cuidado aí. Continuem a disparar e sigam-me. Outro a esquina. Rápido. Não pare. Estou por todo lado. Vale, continuo a disparar. Acho que conseguimos passar por aqui. Não vai dar. Talvez eu consiga abrir-te do outro lado. Tenta afastá-las com isto. Vou ajudar a Helena. Faz o melhor. Como é que está a correr, Helena? Helena! Está tudo bem aí? Está tudo bem? Então, abro a porta. Então, abro a porta. O que é que vai dar? Ah, meu. Já estou farto da porcaria destas criaturas. Espera, já as conheciam? Iam contar-me certo? Ei, olhem para isto. Não deixem que o mundo vos engane com a sua beleza. É o sonho de um sonhador. Uma miragem no deserto. O copo da morte estará cheio para todos. Simpático. Está tudo em inglês. Sim. Deve ter sido o Drake. Então deixa ver se eu percebi. O Drake viaja milhares de quilómetros em busca da Atlantis das Areias. E chegado a este ponto, o que encontra é algo que o faz dar a volta, ir para casa e esconder todos os vestígios da sua viagem. Certo. Mas tu... vais continuar a viagem, não vais? Claro. E porquê? Pelo tesouro? Sully, ele te ouve. Por favor, fale para ar. Sim, Sully, por favor. Agarra-me. O que é que se passa com vocês? Helena, vá lá. Estamos só a brincar. Ouve. Ganhaste, ok? És mais esperto que ela. Sabes onde encontrar a cidade e a Marlow não. Porquê que isso não chega? Be royal, e quer Grind though. Vargas o Facebook。 Com air. Porquê que isso não está aqui? Não está aqui, não está em silêncio da mina. Não está aqui. Briga, são bem de escada. Oh, merda. Helena, salem, baixas. Não consigo ver nada. Não estou vendo nada, só me estás bem. Oh, raios, não baixo nada. Oh, raios. Oh, raios. Oh, raios. Fiz, estás a ver mais? Temos de sair daqui. E como é que fazemos isso? Por aqui, Nate. Eu ajudo-te a subir. Cuidado, rapaz. Atenção, vou baixar a escada. Ok, cuidado. Já está. Já está? Toma. Obrigada. Dê-me as armas. Nós podemos levar para a rua. Ah, ok. Por muito que eu quisesse. Ok, acho que nos livramos. Vamos. Temos de desaparecer daqui, antes que apareçam mais. Temos de espécie. Vamos. Amor. Vamos. 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 Vamos.